Bom, referente ao item 48 em relação aos dashboards, para demonstrar aqui um exemplo de BSC, na camada web nós temos aqui cartões de indicadores para poder visualizar os dashboards, temos aqui dashboard de desempenho operacional, um exemplo de balanço de score de carga. Aqui está gerando, está um pouquinho lento, está gerando, e aí está na tela, Dashboard de desempenho operacional, temos aí, temos também, temos aqui, scorecard de desempenho operacional, scorecard de desempenho operacional, zero,